E aí, pessoal? Beleza! Aqui quem fala é Eduardo Sivla e vou trazer pra vocês aqui uma Gameplay de Geese of War, desculpa a engasgada aqui, um jogo extraordinário, um que fez eu comprar placa de vídeo, cara, esse jogo é muito foda, tenho ele aqui na live, resolvi instalar ele, um dos jogos que mais me deu trabalho pra fazer rodar, porque eu tinha um Pentium 4 com uma 960 GT de 512, 256 bits, cara, era foda, esse jogo já rodava legal nela, e tipo, mas não com tudo no Ultra, no Full, no Ultra Hyper Master Plus Advanced, eu tive que dar uma penada pra ele rodar. Agora com essa nova configuração, ó, vamos pro combate, que nós é boss, tá ligado? Então, voltando ao assunto aqui, eu tava, eu tive que fazer ele, eu tive que fazer um, uns clock muito louco aí pra fazer ele rodar, ele rodou legal, vamos lá, se não me engano tinha uma, uma Dog Tag aqui, sei lá. Então, aí eu tive que fazer ele rodar naquele computador, eu dei umas penada e tal, caraca, cadê o Ultra Tech que tava aqui? Bah, dane, é, então, aí eu, ele rodou e tal, e, cara, o, puta, fez eu trocar de placa de vídeo, ah, sim, sim, aí ele fez eu trocar de placa de vídeo e tal, puta, é, eu queria jogar esse jogo, eu tô, eu tô, eu quero jogar o 2, o 3, eu vou comprar um Xbox só pra isso. Acho que o Xbox, ai, vai ter muito fanboy pra lá, ei, mimimi, mimimi, mas acho que... Goody of War no, no PS3 e Goody of War no, no Xbox, é o que manda. São os dois exclusivos mais fodas que tem, não, não vai ter igual. Eu peguei esse jogo, eu resolvi jogar de novo porque eu tava com vontade de jogar por causa do Speak Up The Line que eu andei jogando, cara, a jogabilidade lembrava muito, tipo, cara, eu tenho que jogar aquele porque, tipo, pai é pai, né, velho, não tem outro igual, isso aqui é foda. Vou tentar trazer pelo menos uns 15, 20 minutos desse jogo, pra não ficar muito grande, muito grande também, ninguém assiste, né. Ai, bichão, vai morrer porque, tá ligado, cadê ele? O Pachô saiu daqui que também é que não protege nada. Vai, 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 isso grandão, morreu, deixa eu cata a dog tech que eu sei que tem ali atrás. Eu acho que nós estamos bem, vamos pegar um pouco de água. Pô, feio, cadê a dog tech, mano? Roubaram as dog tech. Eu tô achando que é por causa da... do save game, cara, por causa que... Será que tem save game online? Pô, seria maneirão. Aqui já é uma maracutaia, que a gente faz aqui. Agora que eles vão abrir, já vão levar uma na fuça. Aqui eles vêm! Feio, eu não matou ninguém. Olha lá. Ahn, don seu inútil. Ah, eu não vou salvar ele não, deixa ele lá. Olha lá, mano, porque ele levantou, velho. O bichão levantou, ele viu que ia se estrepar. Pô, ixi, o Silvio não vai me salvar não, velho. Eu já picar a mula daqui, porque o cavalo vai deixar pra trás. E aí, eu vou cair no meio do combate aqui. E, rapaz, isso, ó. Cara, é grande, ó. Ui, ui, ui. Tão matando eu, peraí. Cara, aqui não tem a motosserra ainda, só no próximo mapa, se eu não me engano. Aqui, ó, tem a motosserra. Olha lá a motosserra. Ah, vai no Riffley Boy. Então, a motosserra, cara, foi um dos grandes itens. Então, minha câmera, o lance de se esconder, foi um lance muito legal nesse jogo. Os gráficos dele também, que são bem legais. Eu lembro que na época, cadê o Dom? Eu lembro que na época eu jogava só ele com o... 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 O COD4, o COD4, o COD4, tá ligado? Então, eu tive que... COD4, eu tive que pegar ele pra... Onde você vai, Playboy? Salva nós. Eu tive que... Que... Fazer altas... É... Eu tive que jogar os dois, cara. Era muito foda. E era difícil. Achar brasileiros pra jogar o... Deus of War. Pô, depois aí... Depois de um tempo, eu acabei conhecendo muita gente que jogava. O William, que... Que me deu a Kay. A gente jogar junto. Só agradeço ele a muito. Valeu, Laerte. Esse é o cara. Também tem o... O Alex. Que ele peitilha o troll maldito do inferno. Que... Tá desaparecido. Vamos ver se ele aparece. Vamos ver se com isso eu acabo... Trazendo essa gameplay, eu acabo apare... Ah... Olha o King aí. Não vou trollar. Não vou... Spolear. Mas... Esse é o King. Oh... Vamos ver se com essa gameplay aqui eu consigo achar mais brasileiros aí. O pessoal pra me adicionar aí na live. Você é o Marcus Fenix? O que foi que jogou no Aspio Filipe? O que foi que jogou no Aspio Filipe? Depois vocês vão olhar aí. Vocês me adicionam aí pra gente jogar junto aí. Também tem... GTA 4, Max, PN3 e... Alguns outros jogos. Dirt 2. Quem quiser jogar comigo aí e tal. Vou montar um... Grupinho pra jogar online. Tô adicionando, velho. Não tô com frescura não. Adiciono, vamos jogar, vamos brincar aí. Porque... Games é diversão. O que deixa a gente estressado é o lag. O traitor como você não deveria usar o uniforme. Parece pra mim como você... Puta, olha o naipe dos caras, né? Eles são grandões, eles... Peitudos, os caras são... Tipo, olha... Rodástico. Perna grossa pra caralho. É, perna grossa ficou feia a frase, né? Mas os caras são tudo parrudos demais. Desproporcionais. Mas é legal. Frescura com... É, me me batendo com a realidade. Pô, jogo com a realidade e jogar arma 2, velho. Igual um cara jogava... Coffee Duty e falava... Ai, eu gosto de jogo com a realidade, pô. Coffee Duty tem muita realidade, né? Assim como Battlefield 3, né? Vai jogar arma 2, vai jogar American Arms. Puxa, aí você vai ver o que é a realidade. Vai jogar paintball. Vai pra guerra. Vai se foder na guerra. Vai levar tiro na cuspa. Pra vocês falarem que... Ah, que é a realidade. Puta, achei que tinha desmembrado o cara, velho. Na moral. O cara deu uma tremida estranha. Pô, é sério. Aqui os primeiros mapas é fácil de lembrar. Eu tô, eu tô lembrando ainda do jogo. Mas, lá pro final, eu já não lembro mais desse jogo. Acho que eu vou zerar ele. Lembrando que eu tô deixando as filmagens apenas por trollagem. Porque eu poderei cortá-las. E eu falo, não deixando ninguém lê, ninguém entendeu... Qual é a porra que tá acontecendo? Tipo assim, eu lembro do Kim, do Don, do... Max Felix Esse generalzinho, aquele outro lá, não lembro Que é um personagem significante Tem tudo até um azar, né, meu filho? Eu espero que você me dê 110%, Fênix Eu não estou fazendo isso para você Já repararam que os caras tem uma certa rivalidade ali, né Parece que um pegou a mãe do outro Enfim de reenforçamento O comandante aqui é o Kim Então eu sigo as áreas dele Ai, meu Deus, que sono Ah, na moral também, são 5h52 da manhã O pessoal lá que joga comigo foi dormir, então... Saímos do BF para vir brincar aqui Saímos do BF Eu saí do BF para vir brincar aqui, né Boa mesmo, aqui a gente tem a serra elétrica Espera aí que eu vou... Deixa eu achar um ângulo aqui legal Eu vou lá Eu vou lá Aí eu vou É agora É agora É não Acho que não vai dar Ai, ai Não Vai, tá Fica pra próxima Fica pra próxima É então Isso A gente vai ver O que é 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 cheio Ah, eu tô perdido. Ah, dane-se, depois eu vejo isso. Ah, não deve ter salve online, não. Hum, dá uma salve, uma bisoiada no cenário. Cara, eu lembro quando eu peguei esse jogo eu ficava... Foda-me, que real! E é muito bom o gráfico desse jogo. Ele não vem falar. Vou tentar pegar um desses... Pera, tirar o curso daqui. Porque quando você liga a motosserra, você perde a força da motosserra. Aqui dali, vai. É ele mesmo. Ó, ele atirou em mim e ele desliga a motosserra. Ah! Que foda, cara, que foda! Olha só! Cara, esse jogo é... Olha, cara! O cara tá com aquela... Muniçoca aqui atrás. Tem outros lugares pra você ir, esse cara explorado. Que, 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 que é isso? Oxi! Tinha visto coisa... Tentas que eu tinha visto quatro, pô! Sei lá, mas é que sobrou só aquele ramelo ali. Eu vou pegar. Chega aí, Josmey. Ah! Felizberto cortado no meio. Isso aqui que tá atrás de mim aqui é uma... Buraco de tattoo, né? Que parece os verbes aí. Você joga uma granada lá dentro, ela... Ela detona. Ai! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Opa, opa! Vamos lá! Vai dar pra pegar... Nossa, o cara deu um... Deixa eu te embalar a estrela, velho! Está bom! Bom pra ir. Não tem dogtag aqui... Nah, não tem. Esse aqui era... É uma... Controle, isso é Delta. Eu tenho negócios no Alpha. Possible KIA. Sem signo de resonator. Delta, continue olhando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Eu vou abrir a porta. Olha só. Que sonho. Vou terminar essa Gameplay. Opa! Vou ver se o Laete vem jogar. O Lord... Vou ver se o Lord arruma lá também. A game, olha. Joga a Granadosa lá e... O granadalho já faz o serviço para você. Oh, caboclo. Tira sonora também é bem legal. Boa. Ganhar o expediente. Não sei se deu certo, acho que não. Ah, perdeu o pregói. Cara, como eu gosto de fazer isso. Isso aqui online é uma delícia de fazer, cara. Na moral. Pô, o 3. A gameplay do 3. O Light, ele é fã da série. Olha a outra dog tag aqui. O 3 fez o 1 e o 2 ficarem igual. Olha lá, mano. Raios e trovões. Raios e o 2 ficarem com cara de protótipos, velho. O 3 ficou muito foda a gameplay do multiplayer dele. A gameplay do multiplayer. Parece que eu vou fazer também, né? Eu vou fazer, eu vou fazer. Um dia. Deixa eu arrumar uma placa de captura legal. Deixa eu arrumar... Um Xbox legal. Deixa eu arrumar... Um preço legal pra eu comprar tudo. Bom, pessoal. É isso aí. Vou deixar essa gameplay por aqui pra não ficar tão grande. Talvez aí um... Um futuro próximo. Continua essa gameplay aqui. Continua esse jogo. Continuo gravando aqui pra vocês. É isso aí. Quem gostou, dá um favorito. Quem gostou, dá um gostei. Quem não gostou, dá um gostei e um favorito. É isso aí. Falou. Valeu. E não se esqueça de inscrever no meu canal para mais informações e gameplays atuais. Falou, valeu. Até mais.